Dizem Sara Tu finges bem, dizem Sara Tu usa as unhas mais curtas Fala bom português, larga o calão Não fales da pobreza da noite escura Ganha quem tem poder e não coração Mas no meu bairro vejo prédios de todas as cores Que gritam ao mundo pobre, há de sempre ser pobre No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores E que quem vem da rua é sempre nova Eu venho do bairro da janela contra estrelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Dizem Sara a maquilhagem tá carregada Dizem Sara fiz lá ser o que não és Mas disso eu já sei tudo Estou cansada, trago o fado na voz e tênis nos pés Dizem Sara tu sorrisse é mais comedida Cumprimentam os senhores, faz-me o favor Mas o fado que eu canto, canta a minha vida É a voz de quem nasce filho da dor E no meu bairro vejo prédios de todas as cores Que gritam ao mundo pobre ou de sempre ser pobre No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores E que quem vem da rua é sempre nobre Eu venho do bairro da janela contra estrelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Não sou de mais lado nenhum, eu sou de chelas Eu venho do bairro da janela contra estrelas